Muito bom dia minha gente, tô aqui ó abrindo cortina, hoje é cedinho Que hoje é dia do que? Show do Rebelde no Brasil E detalhe, os últimos gente, foram os primeiros Hoje é dia do show, eu não tinha conseguido ingresso no primeiro dia que abriu Tentei comprar inclusive pra São Paulo, não consegui Mas consegui na data extra, que agora vai ser o primeiro dia, nem ia ser o primeiro dia E vai ser o dia da abertura sim, tô lá gente, nem acredito, nem acredito que chegou esse dia Eu tô muito feliz, muito, 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 muito grata a Deus por me permitir viver isso, né? Ai Deus é bom, muito bom Eu lembro que na adolescência a gente, como eu cresci num lar evangélico, dentro de uma igreja cheia de religiosidade A gente escutava que era super errado você gostar de Rebelde, de ir no show Porque pra quem não sabe, eu fui em todos os shows que estiveram aqui no Rio de Janeiro Graças a Deus assim, minha mãe pôde proporcionar isso pra gente E ela levava a gente nos shows, nós fomos na HSBC Arena, Vivo Rio, Maracanã Isso é muito bom Nós éramos duas adolescentes assim, até que minha irmã não era tão tranquila não Mas eu sempre fui assim, eu sempre fui muito respondona Até hoje, o que mais o Espírito Santo tem trabalho é de controlar a minha língua Entendeu? De resposta, essas coisas de não brigar, não questionar É isso Porque eu sempre fui muito questionadora, uma opinião muito forte E hoje em dia, o Espírito Santo tem trabalhado bem pra apresar pela minha paz E pela minha... pela minha... salvação mesmo, né? Não ficar brigando, enfim Eu era tranquila, mas assim, não era de aprontar essas coisas, sabe? Sempre estive dentro da igreja e tudo mais E eu amava Rebelde, gente E isso é muito bacana, porque era uma novela que ensinava sobre amizade, sobre companheirismo Sobre você não aceitar as adversidades da vida, sabe? A vida te... te fala um não Você ia atrás do sim, sabe? Porque você pode acreditar que você pode Muitas vezes falavam assim, a Rebelde, né? Pelo nome, minha mãe mesmo Até ela entender o que era a novela Ela implicava com a gente Falando assim, ai não, vocês não vão ver isso Implicavam Até que ela entendeu, viu? A novela e ela amava Dulce, tá? Ela amava Dulce E não aceitar a negatividade, o não da vida Não aceitar aquilo que tá predestinado pra você Se não é o caminho que você quer, por exemplo Você tem que fazer medicina porque é o sonho do seu pai A gente fala, não, não quero, entendeu? Eu quero outra coisa Ah, você não pode estudar num colégio caro porque você é pobre Não, eu consigo Vou estudar pra ter bolsa e tudo mais Isso era muito bacana Essa aqui é a minha opinião, tá? Que as crianças, nossas crianças, nossos jovens Podem sim ter ídolos Desde que esses ídolos sejam saudáveis E infelizmente Nessa geração tá difícil, entendeu? Então, cara, que felicidade Poder estar nesse show hoje E relembrar a minha adolescência Que foi muito boa E infelizmente eu acho que Foi ali A minha infância e adolescência Foi, eu acho, a última geração Que teve uma infância e adolescência Tão saudável Infelizmente Ficamos aqui Já tô separando as minhas coisas Aqui nós vamos levar uma água E um Uma água É, suco Né, até a hora do portão abrir Então nem tô levando muita coisa Porque quando o portão abrir Eu vou ter que dobrar essa bolsa Botar dentro Da minha outra bolsa Pra entrar Porque não tá podendo Não pode, né, entrar Com roupa Com roupa não Com bebida Então é isso Vamos levar só pra esses momentos Até a fila A portão abrir Aí nessa bolsinha aqui Eu vou levar minhas coisas Peguei Uma bolsinha com necessidades E também um pó e um batom Pra retocar Canga Pra gente sentar no chão Isso aqui Que eu vou colocar os ingressos E os nossos documentos E cartão Que vai ficar no corpo É, chiclete É, fone Uma balinha Bateria externa Porque pra onde eu vou Vou com a minha bateria E guarda-chuva É isso Aí aqui também ainda tá faltando O Fone do Thiago Só E vou colocar aqui E vamos levar numa bolsinha também Separado Biscoito, né Alguns biscoitos Na verdade É, mais sanduíche Vou levar um sanduíche Pra hora do lanche A gente já vai almoçado Aí vai precisar fazer o lanche Antes de entrar E depois que entrar É tudo lá dentro, né Porque eu acho que não pode entrar Com muita coisa É isso Tava nervosa aqui De não esquecer nada Acho que não esqueci Vou pensando Enquanto Vou me arrumar Ontem de noite Eu botei Uma equitação no cabelo E dormi Com a uma equitação E agora eu já passei O creme Pra poder Tirar a uma equitação Então tava aqui agindo Enquanto tava arrumando Essas coisas E agora eu vou pro banho E enquanto o cabelo vai secando Eu vou fazendo outras coisas Aqui em casa E começar a me arrumar Falei que era cedinho Mas eu comecei o vlog Não era cedo, né A gente levantou mais tarde São 10h44 Nós levantamos 9h hoje Fomos dormir Duas e pouca da manhã Então, ó Desculpa o barulho do ar Mas tá um dia muito quente Aqui no Rio Sem condições de deixar O ar desligado Já tirei o excesso De água do cabelo E já penteei com a escovinha Tengo teaser Que não abre mão Principalmente cabelo molhado, gente Se vocês sofrem de quebra Queda Tudo, gente Quer deixar o cabelo mais sinal Teste em essa escova E outra coisa que eu usei Foi o Nique One Da Revlon Eu sou apaixonada Nesse produto E finalmente eu tenho Já a primeira vez Primeiro dia que eu abri Eu já coloquei ele Porque é muito bom Eu amo E é isso Então enquanto o cabelo Vai secando, gente Eu vou fazendo aqui A minha maquiagem E já vou começar Sendo muito sincera Principalmente esse tipo de show Eu acho que o principal É prezar pelo conforto Eu acho que um show Que a maioria das pessoas Vão para além do show É o Rock in Rio, né O pessoal gosta de dar close Postar fotinho de look Na rede social Então aí faz uma maquiagem Tudo mais Eu tenho uma amiga Que fez até maquiagem Com maquiadora Para ir para o Rock in Rio E tudo mais Porque ela queria a produção Fazia postar a produção, né Ela é influenciadora Então assim Nesses casos Ok, gente Mas vamos ser assim Muito realistas, né Eu vou para uma fila São meio de Eu vou sair de casa Meio dia e meia Ficar num sol quente Que está um calor danado Hoje está previsto 38 graus Para o Rio de Janeiro Que é um abafo Que só Né Já normalmente 38 graus O que eu vou fazer Toda maquiada Toda montada Uma prima minha Perguntou Você vai de uniforme Cara, eu não vou de uniforme Entendeu? A loucura total Loucura, loucura, loucura Não vou fazer isso Tanto na maquiagem Quanto na roupa Eu prezei pelo conforto Gente Queria fazer um look Eu queria até ter feito Conteúdo de looks Mas sinceramente Não acho assim Eu acho que você tem que pegar ali Sua roupa mais confortável O máximo Comprar uma camisa Que foi o que eu fiz E Sabe? Porque Sinceramente Deixa fantasia Para uma festa Fantasia Que eu vou ser Fantasia de rebelde Ai não Gente Não dá para mim não Mas aí Vitamina C Vou passar o hidratante Mais levinho Né? Um dos mais levinhos Que eu tenho Que é esse Hidrabio Eu ainda prefiro esse Ao Mineral 89 Tá? Eu acho que esse hidrata mais E é leve Então leve quanto O protetor que eu mais gosto De usar Principalmente se eu for Usar maquiagem Esse O V Defenser Da L'Oreal Gente Isso aqui esteve na Black Por 38 reais Quem aproveitou Se deu bem Eu Falei assim Já já vou comprar Quando eu abri o site Já tinha esgotado Porque As promoções Black São assim Eles tem limite De itens Para promoção Então sei lá O que eles colocaram É vender 200 Quando vende 200 O preço muda E eu Idiota Não comprei na hora Me arrasei Fiquei sem Por isso que eu estou Fazendo os grupos Também Estou sempre colocando No grupo do WhatsApp As promoções Eu vou deixar o link Aqui embaixo Para quem quiser entrar Porque vai ter Achados o ano inteiro Tá gente? Sempre que eu ver Um achadinho Eu vou compartilhar Com vocês Então ó Protetor secou Vou deixar dar uma Boa absorvida E já vamos falar Dos próximos passos Primeira coisa Bruma Antes de Começar A maquiagem Eu vou passar Uma bruma Que tem uma fixação Legal Vou usar essa Da menina Que eu amo usar Antes da maquiagem Já passo ela Mas antes Eu já vou falando Sobre a base Vou pegar Vou pegar a minha base Aqui De alta cobertura E longa duração E pra essa ocasião Gente ó Estúdio fixo Da maqui Não há igual Só que ela está Com um tom diferente Então vou misturar Um pouco dela Com um pouco da boca rosa Que são duas bases De alta cobertura E boa fixação Tá São resistentes A água também E aí eu misturo Aí eu misturo Aqui na plaquinha Eu sei que tem gente Que não gosta Que eu faça a mistura Mas gente Quando vocês conhecem Os produtos de vocês Vocês Tem facilidade De fazer essas misturinhas Porque não tem segredo É só misturar Ó Eu sei que essa aqui Tem uma altíssima duração Então junto com a outra Que também tem Vai dar o matte perfeito As duas juntos Vão fazer a cor melhor Pra minha pele E aí eu adiciono Eu gosto de usar A blindagem junto Na base Você pode passar na pele Como eu tenho a pele oleosa Eu não curto Eu acho que uma hora Esse líquido da blindagem Puxa um pouco a oleosidade E eu não curto muito Eu prefiro passar A blindagem direto Aqui na base Fazer minhas misturinhas Tá Quem tem a pele madura Fica top Passar a blindagem antes Então só de ter essa blindagem Usar duas bases De alta duração Já vai me ajudar Muito, muito Agora que a pele Já deu uma absorvida Eu venho com a bruma Então ó Passei bastante bruma Vou deixar secar aqui Enquanto isso Eu vou limpar a meleca Que eu fiz E aí A base da pele A base da pele foi Eu gosto de limpar Sempre a minha sobrancelha Pra Depois Na hora de corrigir Ficar mais bonita E aí gente Agora na hora De fazer o contorno Blush Eu vou usar Paleta de sombra Em cima Da base Em cima Da pele Molhada Tá Porque isso Isso aumenta Muito A durabilidade E aqui O que eu quero É isso É que dure O dia inteiro Ou O máximo de tempo Que for Né gente Depois eu conto pra vocês Quando chegar E eu usei base De alta cobertura Justamente por isso Como ela é de alta cobertura Conforme ela vai saindo É Vai Demorar mais Pra chegar até A minha pele Até a minha pele Ficar lisa Né Alta cobertura E longa duração Então assim Ela vai saindo Em alguns pontos Ou vai saindo Um pouquinho E Não vai deixando A pele A mostra Rápido Mais rápido Entendeu Vai sair um pouco Mas Ainda vai ter cobertura Se eu boto uma cobertura Muito leve Conforme ela vai saindo Eu fico sem cobertura Nenhuma Não sei se vocês conseguem Me entender Tô usando A paleta Peguei muito A paleta da Marissa Ad A Face Erol Eu adoro Essa paletinha O blush Dele é lindo Tomei uma mega chinelada Mas eu já vou Resolver isso Já Sem falar pra vocês Vem com a esponjinha Espalhando Corretiu O que acaba Acumulando Nas linhas Isso é normal Tá, gente Normal, normal A pele não tá selada Se acontecer Ó Aqui então, minha filha Eu passei muito Aqui No cantinho No cantinho Do nariz Que vai ficar Apoiado O óculos De sol Né Eu tô de lente No restante Do rosto Eu vou passar O pó Com o pincel E já tiro O excesso Aqui também E aí vem mais uma parte Super importante Que é o fixador Vou aplicar Bastante E antes E antes da minha pele Secar Completamente Nessa região Vou vir com Um iluminador Pouquinho, né Porque eu já vou Iluminar Normalmente Porque tá Muito calor Então Rapidinho Eu vou ficar Iluminada Essa região Da minha sobrancelha Ainda não secou 100% Então vou fazer Na sombra E assim, gente Não vou fazer Nada demais Vou pegar aqui Um esfumadinho Marrom Só pra trazer Um contorno Aqui Pro olho Né E aí Uma sombrinha Clarinha Aqui no início Só pra fazer Um charme Muita máscara Eu vou usar A dica De olhar Aqui pra baixo Ó Pegar um espelho Botar aqui embaixo Passando Assim evita De borrar E fica bem Volumoso E a minha luz Acabou Né Tá Nesse nível Aqui Mas eu acho Que dá pra vocês Verem ainda Mas vai ter Uma alteração Aí na luz Tá, gente Ó A diferença Que a máscara Faz Agora eu só Vou passar O gel De sobrancelha Voltou a luz E maquiagem Também tá pronta Eu não vou passar O batom Agora, gente Porque eu vou Comer Vou almoçar Ainda Aí depois que eu almoçar Eu vou escovar o dente E passo o batom Então Eu vou deixar pra daqui a pouco Enquanto isso Vou secar o cabelo Com a escova secadora Cabelo sequinho Tá uma maciez Que só Agora o que eu vou fazer Eu vou passar um olhinho Nele Um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Na mão E vou passando Nele Porque eu decidi Fazer uma trança Gente Eu ia até fazer Babyliss E tudo mais Mas eu me conheço Eu sei que eu vou ficar Extremamente agoniada Com esse cabelo Na minha cara No meu pescoço Embaixo desse sol A gente tem que viver A realidade Tá muito quente No Rio de Janeiro Se tivesse frio Se tivesse frio Eu ia de babyliss Eu ia de uniforme Mas Não vai rolar Mesmo Então vou fazer Uma trança Mesmo No cabelo E é isso Vamos lá Se vocês quiserem Vídeo De trança Embutida Específico Eu posso fazer Mas eu Não vou conseguir Virar a câmera Posicionar tudo agora Mas uma dica Que eu tenho Pra dar pra vocês É o seguinte Divida o cabelo Em três Segura aqui Já passa e trança Ó Essa primeira parte Já com a minha franja E tudo O Rafael cortou De um tamanho Que eu consiga Prender a franja Então tá de boa Aí o que que eu vou fazer Tá vendo Eu soltei Esse lado aqui Os outros dois Eu estou segurando Eu vou passar Aqui Solto esse lado Junto Uma mecha Aqui Aí é que eu venho Trançando A do meio Fica sem trançar Nesse momento Trancei Esse lado Eu já junto Mexa de novo Esse lado Que era o lado Do meio Que ficou sem mexa Agora ele vai ganhar Uma mexinha Peguei tudo Tá aqui Tudo na minha mão Aí eu tranço Se você quiser pegar Trançar os três lados Junto Não dá certo Vai fazendo assim Que é sucesso Vou terminar aqui Pegar um elástico Grosso E vou prender Peraí que Deixa eu juntar Aqui o esparentado Toda Não transei Até o final Deixei essa partezinha Aqui Eu acho que fica Um penteadinho Bem bonito E também Porque meu cabelo Tá bem repicado Pra não ficar Muitos fios Saindo toda Hora da franja E aí Vocês estão vendo O sol aqui Vou de fixador Aquela escovinha top Que tá viralizada Por aí De finalizadora De penteado Eu venho Finalizando Vou dar um truque Aqui ó Tá vendo Isso aqui Truque De penteadista Ao invés Algumas regiões Ao invés De vir com essa parte Aqui Que pode levantar O fio Eu venho Com esse lado Da escova Passando Só pra abaixar Os fios Gente Ó Ó Isso é trucão De penteadista Truque de milhões Que vocês vão encontrar Aqui no meu canal Então ó Já chama uma amiga Aí pra se inscrever Tá lá Ó Só tem dica boa Quer dica boa Vai lá no canal Da também E é isso Que dá mais trabalho Já foi Agora eu vou Botar roupa Comer E passar batom Já volto Já estou pronta Já mostro pra vocês O look Almoçamos Correndo Engolimos a comida Estou até aqui Fazendo lá De gestão A rua Estou no sol Tiago Acabou de fazer Sanduíches Para levar Porque Nós somos Da farofa Gente E também Não sabemos Como que vai estar As coisas lá De vender Às vezes É muito 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 Caro E é até De noite Agora a gente Vai sair Uma hora da tarde Essa é meia de meia Mas vai ser uma hora Os portões Abrem Tá previsto Pra quatro horas Mas Dizem que abre antes Mas independente Quatro horas O show Está previsto Para oito e meia E sempre atrasa Então Né São muitas horas Na rua Então pelo menos Um sanduichinho Com uma De frango Uma proteína É isso Agora eu vou escovar O dente Pra botar o tênis E mostro pra vocês O look Tem cinco minutos Tem cinco minutos Para isso Tem que passar batom Também Escovei já o dente Já passei batom Usei esse aqui Que eu tô apaixonada E ele dura muito Então eu sei que Vou ficar um bom tempo Sem precisar reaplicar Que eu sempre esqueço Então vou nele mesmo Então o lookinho Quando eu vi essa blusa Eu falei Vai ser ela Porque eu achei Super diferente E é uma das minhas Músicas favoritas É a Salva-me Tem o chapéu aqui De referência Né Ao Rebelde Então tinha que ser Fechadinha Do jeito que eu gosto E aí eu pensei Calça jeans Ok Mas é muito calor Gente Muito, muito calor E assim Ficar sentada na fila Com a calça jeans Pra mim Não é bacana Porque eu tenho Lipedema nas pernas Me machuca muito Fico toda marcada Da calça jeans E é muito difícil Também de dobrar a perna Então assim Eu preferia Um modelinho assim Mais soltinho E aí eu uniu Ao último agradável Eu já estava de olho Nessa calça E, né Combinou super aqui Tá super na minha paleta Comprei E tô usando E o tênis Pra arrematar o look O tênisinho colorido Que tem as cores também Da blusa Traz um coloridão Do jeito que eu gosto Eu almoço Colorida Brinquinho Segui na linha do conforto Também, gente Show é correria É loucura Então nada de muito chamativo Só uma pulseira Com relógio E os brincos curtos Nem cordão coloquei Tá E, como eu falei O penteadinho básico É isso Partiu Chegar cedo tem seus benefícios Tudo vazio O banheiro tá Tinha fila Já sentamos Em nossos lugares Tudo inflacionado Tá Tudo inflacionado E eu comprei Um boné Lá fora Porque aqui dentro Deve ser 200 reais Pode ser Tem uma lojinha ali De roupinhas De roupinhas De uma de coisa Tem mais banheiro Mas, ó Bastante coisa Pra vender Não tem refrigerante E suco Obrigada Não tem suco Tá Só refrigerante Todo mundo é É obrigada a ser Não fitness E energético também tem Ó o valor Ó, já estamos em um lugar Gente Eu não filmei Nada pra vocês Na fila Porque tinha um Sol pra cada um Tava difícil Ó, o palco Tá aqui A gente tá bem curtinho Estamos na cadeira Mas estamos no palco Dá pra ver tranquilo Ali é pista Prêmio Aqui Cadeira Sul Junto com aquela Aquele setor Todo ali, ó Tá vendo? Cadeira Sul E nós estamos aqui Você é arrumada Pra aparecer agora Não Não Estou aqui Vim Não vim sozinha Vim com o Carol Vou deixar o Insta aqui Gente, que ela trabalha Com marketing digital Mas tem que conhecer um monte Carol Na escola com 13 12, 13 anos Por isso Na época que eu era Muito fã do Rebelo De louco Muito, muito A gente não peava o TV Pra ela poder acampar Pro show Puxou Puxou Muito é Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É a prova de que É um antigo, gente Muito tempo E ela falou que hoje Trouxe a Carol de 12 anos Pra passar a ver o Rebelo Ela que trouxe Estrelinha pra mim Trouxe pulseira Até botar no outro braço Trouxe pulseirinha Inclusive a pulseira sente Ó, gente Carioca gosta de fazer o que? Amizade Dizemos amizade na fila Sueli e Suyene Não é isso? Perfeito Perfeito Vieram 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 Canta Catarina Ver o show E a gente já fez amizade Fomos todas juntas aqui Esperando nossa vez Ó, agora encheu, hein? Agora encheu, hein? Agora encheu Vieram 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?